O lanche do rico, o lanche do rico é todo um coisadinho, um suquinho, zero de coisa que é um suquinho pra você, tá? Em caixinha, porra, suco em caixa, merda de suco, basta carne hoje que já é caixa, vem suco agora em caixa. Aí cresce tudo os nutridor, menino, não come sustância, não cresce... Lanche do pop, pô, lanche do pop é cimento, menino já cresce pedreiro já. A escola pública ela dá os lanches, ela dá pô, uns creme cracker com doce, uns leite com nescau, porque não era nescau, não tinha nem leite, era só nescau com água, e aí, ah, leite com nescau, toma. Um cuscuzinho com ovo bem preparado, né, com mãos higienizadas. Aí você pensa, ah, Wins, mas como esses alimentos podem nutrir tanto uma criança, se são alimentos de tão pouca taxa de carboidratos e proteínas, por causa da quantidade, meu amigo. Porque era creme cracker com doce, mas nós comia 45, era leite com nescau, mas nós bebia 10 copos. Cuscuzinho com ovo nós comia, no mínimo, por baixo, uns 5 pratos. Por quê? Por causa das técnicas pra pegar mais comida. Primeiro você entrava na fila normal, ia caminhando, hum, ó, meu lanche, por favor. Depois você entrava na fila de novo, só que no tumulto você botava só uma mão assim, ó, pra pegar, entendeu? Uma mãozinha, ó. Depois você terminava de lanchar, entrava pelo outro lado da fila, aqui no tumulto, ó, botava outra mão esquerda, assim, ó, só a mãozinha aqui, a mãozinha, a comida. Depois você botava de novo, disfarçado. Ei, tia, me dá uma lanche aí, me dá uma lanche aí, tia, me dá uma lanche aí. E depois ainda ficava olhando o prato dos outros pra ver se a pessoa ia comer tudo pra tu comer o dela. Quer comer não? Quer mais não? Quer não, né? Tá ruim, né? Aí, só pra não instruir, como é que não cresce forte? Como é que não se nutre?